Destinado ao Cruzeiro, meia veta a saída mesmo que vá para o time sub-21 e queira se destacar para ganhar chances. O meia Pedro Lucas descartou deixar o Grêmio nos últimos dias e quer ficar no clube para brigar por uma oportunidade. Mesmo que isso signifique cair para o tricolor sub-21 no momento. O jogador de 19 anos chegou a ouvir os termos de uma oferta do Cruzeiro. A conversa foi sobre um empréstimo de dois anos, com opção de compra de 50% dos direitos econômicos fixados em 2 milhões de euros, 10,3 milhões de reais. Isso nem foi formalizado no papel ou levado para o Grêmio justamente porque Pedro não queria sair do tricolor. A escolha do meio campista foi trabalhar e voltar ao time de transição para jogar com mais frequência. A assessoria do jovem também afirmou que ele não queria ir para um rival direto na briga pelas quatro primeiras posições da Série B. O Grêmio confirma que Pedro Lucas voltará ao time comandado por César Lopes para atuar com frequência. Diariamente, o treinador Roger Machado trabalhou para que o meio campista fosse ponta-direita, como tem feito no Campais, e ganhasse competitividade. Pedro Lucas foi promovido ao time titular no início desta temporada, após ter sido titular nas duas primeiras rodadas do Galchão. Mas ele não recebeu nenhuma oportunidade desde então. A questão da participação sem a bola é citada como um dos pontos para o meio campista não jogar no profissional. Campeão Mundial Sub-17 com o Brasil em 2019, o meio acredita e quer ter sequência e oportunidades com a camisa do Grêmio. Para isso, ele trabalhará na equipe de transição com a intenção de se destacar e ser observado novamente.